Lá, hei de encontrar Toda a quietude que minha alma pede Vi tudo que deixei Quando conheci o gosto da saudade Deixo as marcas para trás Da janela e charco cais E voltei, este é o meu lugar Todo regresso é o descanso de um caminhar E aqui deixo minha confissão Nada mais vale que a entrega do coração E voltei Caio, rei de aviva Toda a poesia de minha alma leve Vi tudo que busquei Quando compreendi o lar que me invade Passo a passo que se vai Meu caminho se refaz E voltei, este é o meu lugar Todo regresso é o descanso de um caminhar E aqui deixo minha confissão Nada mais vale que a entrega do coração E voltei, este é o meu lugar Todo regresso é o descanso de um caminhar E aqui deixo minha confissão Nada mais vale que a entrega do coração E voltei, este é o meu lugar E voltei E voltei E voltei E voltei E voltei Legenda Adriana Zanotto